Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo que eu tô gravando hoje vai ser um passo a passo que eu, Arthur, faria pra poder lucrar pelo menos R$100 por dia com day trade, tá? Então fica até o final porque eu vou passar pra vocês todo o passo a passo que eu faria e que eu aconselho também vocês fazerem pra que vocês consigam atingir esse patamar de R$100. Inclusive, esse patamar de R$100, ele é bem marcante pra mim, tá? Porque quando eu tava tentando fazer o mercado financeiro dar certo pra mim, esse era meu maior objetivo, conseguir fazer pelo menos R$100 por dia. Porque eu sempre fazia as contas, que se eu fizesse R$100 por dia, né? Eu conseguiria R$500 por semana, isso óbvio, né? Se não tivesse stop e tudo mais, eu conseguiria fazer R$2.000 por mês, que na época era aproximadamente o salário que eu ganhava lá em 2016, 2017. Então esse aqui era um marco pra mim. E eu decidi fazer esse vídeo pra poder ensinar vocês e falar o que eu faria, tá? Vamos lá, pessoal. Todos já sabem que eu opero com price action puro, tá? Sem indicador, sem nada. Então a primeira coisa que eu já vou falar pra vocês, se você tá nesse projeto aí de fazer o mercado dar certo pra você, se você ainda não consegue ter consistência, se você ainda tem dificuldade pra escalar os seus resultados, a dica que eu dou pra você nesse momento é não operar contra a tendência, tá? Focar somente movimentos direcionais, movimentos onde você vai seguir o fluxo, você vai seguir a maioria, né? Por que trabalhar a favor da tendência? Porque eu considero que as suas chances, elas aumentam, tá? E não somente isso. Quando você trabalha a favor da tendência, você tem uma possibilidade maior de capturar movimentos maiores, né? Porque se você vai contra, por exemplo, muitas vezes você pode estar trabalhando essas pernas aqui, ó. As pernas de correção, que são pequenas. Agora, se você tá a favor, você pode capturar essa perna aqui, ó. Ou seja, a amplitude da perna por si só, ela já é maior. Então vamos lá. Se eu, Arthur, estivesse hoje começando, né, a operar o mercado, eu iria optar por operações a favor de tendência e operações de pullback. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre gerenciamento com vocês também. Então, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro no dia de hoje, tá? O mercado, ele abriu aqui, daqui a pouco eu mudo a cor. Em um padrão... Peraí que a minha web tá na frente. Ó, o mercado, ele abriu aqui, pessoal, num padrão de consolidação. Eu vou desenhar aqui mais ou menos o padrão que ele tava trabalhando. Até que ele vem e faz isso daqui, ó. Dá um porradão pra cima, tá? No que ele faz esse movimento de alta, pessoal, ele corrige e volta a testar no topo. Quando ele testa o topo aqui, isso que eu tava na sala ao vivo com a galera, tá? O mercado, ele quebra uma estrutura, certo? Só que essa estrutura aqui era uma quebra micro. Por quê? Porque nós tínhamos uma fibo da perna do 19 aqui até a máxima aqui do 22. Deixa eu... Ó, vou colocar a fibo aqui, ó. Na máxima do 22. Então, nós tínhamos aqui, pessoal, uma quebra de estrutura micro, né? Ou seja, o mercado poderia fazer uma correção mais profunda pra depois voltar a subir de novo. Então, no meu projeto, né? Se eu estivesse aí em busca de 100 reais com consistência, a princípio, eu iria evitar... Deixa eu tirar a minha câmera. A princípio, eu iria evitar as operações contra a tendência. Principalmente, uma operação como essa de quebra micro, né? E lá na sala ao vivo, nós fizemos a leitura de um trade que deu logo em sequência de compra aonde o mercado faz um pullback na máxima do dia anterior. Olha aqui pra vocês verem, ó. O mercado tava batendo aqui, certo? Aqui era a máxima. Então, eu marquei... Olha aqui na frente. E observe como, ao mesmo tempo que o preço quebrou uma estrutura micro aqui, a gente observa que ele forma gatilhos trabalhando aqui por cima, ó. 25 gatilhos, 26 também. O risco dessa operação aqui, pessoal, era basicamente o quê? Era você comprar próximo à máxima. Só que lá na sala ao vivo, eu ainda fiz a comparação. Eu falei assim, galera, é melhor você ter pontos de parada, mas ir a favor do preço, do que você ter pontos de parada, que no caso da quebra aqui, você ir contra, tá? Então, a primeira coisa, eu iria a favor da tendência. E outro ponto, se eu tivesse com essa meta inicial de R$100,00, que eu considero ela, pessoal, bem plausível e tranquila. Então, nesse primeiro momento, prestem atenção, nesse primeiro momento, eu trabalharia com operações de risco retorno 1 para 1. Ou seja, arriscando perder 100 para poder ganhar 100. Por que eu digo isso? Porque se você restringir, se você quer diminuir, por exemplo, o seu stop para tentar trabalhar com risco retorno positivo, você vai limitar muito as suas operações. Então, você não vai conseguir assumir muito trade. Na verdade, você vai ficar bem limitado mesmo. Então, o que eu faria? Eu iria com a minha mão cheia em uma operação para tentar buscar pelo menos uma vez o meu risco. Isso torna a minha performance, se a gente for falar de matemática, eu tenho que trabalhar algo em torno de 60% a 56% de acerto. Eu tenho que estar aqui, dentro dessa faixa. Eu considero uma porcentagem de acerto bem plausível. Quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu coloquei o meu relatório de performance dos últimos três meses e a minha taxa de acerto gira em torno de 62%. Inclusive, eu já quero convidar você que está me assistindo agora para o evento que eu vou fazer agora, dia 2, 4 e 6. O mapa do sucesso no day trade. Lá, pessoal, é um evento totalmente diferente de tudo que eu já fiz. É de graça, está 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar todo o caminho e trajetória que vocês precisam percorrer para conseguir dar acerto. Hoje, ao decorrer de todos esses anos que eu estou na internet, eu consegui montar um caminho, uma metodologia que já foi validada por centenas e milhares de alunos. E eu decidi fazer esse evento para passar isso adiante. E eu posso garantir para você que está aí do outro lado que se você participar, a sua leitura vai transformar no mercado. É muito simples para você fazer a sua inscrição. É só você clicar aqui no link da descrição, clica, faz o seu cadastro, entra no grupo de WhatsApp, porque é lá que a gente vai fazer toda a divulgação. Não vai ser no YouTube, como sempre foi. Então, você precisa fazer a sua inscrição. Então, retornando aqui, eu trabalharia com operações de um para um. Então, por exemplo, esse trade em questão aqui era um trade que tinha um risco aqui. Deixa eu pôr preto. Abaixo da mínima, 120 joga mais 1, mais 50, perdão, que eu sempre deixo 50 pontos afastados, 170. Então, pessoal, aqui eu teria um risco de 170 para 170. Aí, pessoal, é matemática. Vamos lá. Se você entra nessa operação com um contrato, você estaria arriscando aí R$34,00 mais ou menos. É só você fazer 0,20, que é o valor do ponto, por 170. Vai dar R$34,00. Então, está bem abaixo do que eu posso operar. Então, se eu entro, por exemplo, com dois contratos, vai dar R$68,00. Com três contratos, R$34,00, R$68,00, matemática, R$102,00. Então, três contratos eu poderia entrar. R$2,00 a mais não vai fazer diferença. Então, num trade como esse daqui, eu entraria com três contratos para poder buscar R$102,00 e arriscando perder R$102,00. E percebam aqui que o mercado, rapidamente, ele bate no alvo. Ou seja, não deu nem calor. Por que eu trabalharia com um para um? Porque quando você trabalha com o seu risco retorno não tão alto, tipo um para um, por exemplo, sua taxa de acerto é maior. Se você vai para dois para um, sua taxa de acerto diminui. Três para um diminui mais ainda. E como financeiro, estou passando para vocês o meu ponto de vista e o que eu faria. E como financeiro, ele não é tão grande, é um financeiro pequeno, eu prefiro muito mais garantir esse lucro a primeiro momento. Aí daqui a pouco, quando eu já tiver um capital maior, que eu já tiver metas maiores, tipo R$300,00, R$400,00, R$500,00, aí eu trabalharia com o meu trabalho hoje, que é o que? Realizando parcial e buscando alvos maiores. Eu acho essa metodologia aqui, a maneira mais plausível de você conseguir fazer os seus R$100,00 por dia. Até mesmo porque você se limita. Se você abrir um trade e tomar stop, acabou o dia para você. Mas se você abrir um trade, por exemplo, e bater a sua meta, sai da tela da mesma forma. Então você diminui muito aquele dedo nervoso de ficar na frente da tela e caçando operação e buscando. Então isso também é um grande contribuinte para você conseguir atingir esse patamar de R$100,00. Então eu, Arthur, trabalharia somente 3A a favor da tendência, pullbacks, operações de um para um, é tranquilíssimo você manter a sua taxa de acerto dentro dessa zona, aqui ó, de 56% a 60%. E você fazendo isso, eu tenho certeza que você consegue uma consistência nesse valor. Por que muita gente não consegue fazer esse resultado com consistência? Porque a pessoa acha pouco. O cara quer fazer R$500,00. O cara quer fazer R$600,00 no dia. R$700,00. Sendo que a pessoa não tem capital para isso. Então é muito melhor você escalar os seus resultados lá de baixo, começa a fazer R$100,00 com consistência. Quem faz R$100,00 com consistência faz R$1.000,00. Agora, quem não faz R$100,00 com consistência não vai fazer R$300,00, R$400,00. Vocês ficam se enganando. Tudo isso eu vou falar lá dentro do evento. Então o mapa do sucesso vai ser um evento completo onde eu vou abordar tudo isso. E eu convido você a se inscrever nesse evento. Já está chegando. Não fica de fora. Pessoal, é isso. Vou finalizando por aqui. Se você gostou, se você achou válido esse tipo de conteúdo, fortalece no like, indica para um amigo. e eu aguardo você também no dia 2 de setembro para o nosso evento. Beleza? Um abração. Tamo junto. E valeu.